É aqui em baixo É aqui em baixo Calma ai, calma ai Calma ai que eu to enrolado Ó vai chegar Vem logo Um monte de zumbi né Vai pode ativar Ligou a luz de novo Vai 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 Ah Só restabeleceu as coisas Ah A gente tem ativado alguma coisa É voltou ao normal velho Ah então de repente agora é só fazer os 60 mil Bom já tem um crawler aqui Vamo deixar o crawler Ah não é caixa Acabou inclusive Foi eu Opa Ah eu tirei Eu não tirei nem mesmo Tirei os fusíveis lá Ah você da pra atirar? Da 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 Ai 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 Vou botar de novo Vamos fazer uma rave então Caralho retardado mesmo né Agora ele gostou do easter egg Da pra tirar o fusível Ele tava achando ruim até tirar o fusível Põe ai o fusível Vamo lá em baixo ver Tá ai cara Botei ai ó É vamo descer vamo descer Ah não Tem outro tem outro tem outro Nossa ainda bem Ai Quase que ele me bate também Deixa eu jogar essa porra Joga fora Na real pode ter algum passo do easter egg pra fazer sem os fusíveis Tá ligado Porque tipo A arvore fica vermelha Então talvez ela pode ficar É vulnerável Eu acho que agora é só pegar os 60 mil Ele dá o fusível pra restabelecer o mapa Eu também acho E ai agora você faz os 60 mil pra abrir a porta aqui Ah eu também acho Pô tava tão esperançoso uma boss fight lá em baixo Ai a gente ainda não abriu a porta a gente A gente ainda não sabe se é só game over né velho Ué tu tá ai em baixo Sush Ah ele tá em baixo É o meu elevador ai no principio A gente não sabe o que que tem depois da porta ainda né Torcer pra que não seja game over Quem que tá com 13 mil Ah 60 mil deve ser game over É Se bem que é open door velho É então é isso que eu tô falando É tipo viable engine tá ligado Ele não tá falando game over Ele tá falando abra a porta Por isso que eu tô achando que ainda pode ter alguma coisa depois Caralho velho Bom eu posso tentar juntar Tô com 13 Eu tenho a MP40 ainda Eu posso usar ela pra fazer ponto Fala que esse mapa não dá pra circular Então fazer ponto é mais lento velho Mas Bom vambora então Vamo subir Eu vou fazer um backup punch Poxa pode As vezes camperar no No elevador né É sei lá arriscado Vamos na parte de cima não aqui Podem gastar que eu estou economizando 70 mil obrigado Eu vou Eu vou Eu vou Caralho a sala do backup punch Tá sinistraça Meu Jesus Tá cheio de fumaça Ou sempre teve eu não reparei Olha Tem um bicho vindo aqui E aí 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 Cachorro É vai ser difícil juntar 60 mil hein Eu acho que camperar é a melhor solução Mas a gente pode camperar no teleporte se pá Mas camperar é muito mais arriscado também Não E aí Sozinho tem que fazer os pontos velho Não adianta de nada Ó Nasceu bastante aqui comigo E tem outro max ammo aqui Tem Faz isso daqui C7 Na moral quebra esse galho Por favor E o risco da kill parecendo o pack Pode crer Tá tão próximo a gente Tem tanto pack Que foi até a metade da tela Pô podia ser pra sempre ali Ta atingindo Tem que ficar vindo cachorro chato pra caralho Tá bom hein é pode crer pelo menos eu tenho um ruiz ru né se eu morrer dá para tentar me reviver olha o turn de me salvando nossa visão me despancada aqui velho os caras pensaram em tudo velho todo cantinho que eu tento parar para camperar velho não dá é não mapa nesse sentido é bem feio são bem feitos em termos de respaldar a gente salvando meu cu de novo e os elevador aqui senão eu morrer é mano eu acho que a gente camperar no elevador é melhor e qualquer coisa a gente usa ele é que tem uns spaw muito chatinho ali velho acho melhor lugarzinho para gente camperar o teleporte é que tem uma janelinha bem do lado caralho o carro de longo do cacete é que a hora você falou acabou eu achei que tinha acabado o round fiquei tranquilão quase morreu as duas vezes não acabou está aqui ó bom fiz 11 mil pontos velho mas ainda estou longe o problema não cai até lá porque está difícil vou te falar que o don zwein é meu amigo dessa vez mas esse turn de estar vivo ainda ele foi o último zumbi o qual é o o o o Esse mapa é apertadinho, é nojentinho de ficar junto de meio É bem apertado Não, 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 não O que você acha? Eu acho que é um erro ajustado, é de claro. Eu quero que eu tenha que conseguir ver tudo. É de novo. Com este caso, está descanso. Eu quero que você gostaria, de qualquerita. Com que é pequeno, não lembrava você que fiz. Dessa vez está nascendo menos do meu erro comigo. Se você gostaria do frio, não vai me tornar aquela praia. Mesmo mais rápido. Eu espero que você gostaria. Ah, essa K-64U do BO3 é nojenta, você tem 20 balas. Ai, valeu. Ai, valeu. Teste fazer empréstimo, que ponto de ateresas. Pois é. Peguei na metade. É, mas mais 2 roundzinhas acho que já rola. Faltando os double points, mano. Aqui vai ser um dos próximos a vir, hein. Vai acabar a minha munição, velho. Pois é, vai acabar a minha agora das armas. Vou ter o... E aí, go. Deve ser round de cachorro agora. Um de MP-40 aqui. Ah, falei? Tá valendo. É. Ó, vamos. Espero que não seja um buyable, velho. Não, tem que abrir pra ir pra algum lugar. Se der game eu, fica frustrado, velho. Faltando, velho. E abaixo tem o Indiana Jones que me frustrou. Nossa, lembra que era round de dois, senão eu tinha morrido. Não, tem que abrir pra você. Nossa. Uh. Cadê o Max Amo? Tá com quem? Pode pegar? Pode pegar, pode pegar. Nossa. Da onde vinha um zumbi, velho? O seu, você que nasce rápido. Os caras pensaram mesmo em tudo, velho, pra não camperar. Opa, aí sim. O cachorro cair, velho. Sai! Que odeio esse drop de... De... Death Machine, velho. Passou o Double Punch aí. Angua. Fala! 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 É, eu vou nesta veneno. O Ishoon é? Ah, eu já ia falar, tô bem impressionado com o Jeff. Mas cuidado, você não tem nada quando você renasce com o Ishoon. Tô perto dele aqui. Tô perto dele aqui. Tô perto dele aqui. Ele foi direto reviver. Nem olhou pro lado! Se eu não tô com a TG2 aqui, ele se foda. Ai, eu morri. Vixi, ai que fodeu, hein. Isso tem o Uzu também, né? Foda que é. Acabou minha munição bem na hora que eu fiquei preso. Tô chegando aqui, Jeff. Tive que recuar até aqui. Tentar te ajudar aí, tirado. Oi. Tô de boa, tô de boa. Eu vou tirar o elevador daí. Chama ele. Elevador é teu skater. Beleza. Eu tava esperando o PHD. Eu morri porque acabou minha munição, velho. Eu não vi. Só pegue. Peguei só uma arminha do mulekik. Uuuuuh. Morrei. Ah, que linda. Pufa. Tô aqui no elevador. Se puder vir aqui dar um health. Deixa eu chegar. Não vai precisar. Não precisou não. Fou vivo. Fof. É bom salvar um esse round, pra eu pegar o Ruizu de novo, velho. Fica todo mundo, na verdade. É você pegar. Por quê? Ué, vai saber se você vai chegar na sala dele. Ah, é verdade. Fora que eu nem sei se dá, porque a gente já tá com esse monte de perk aqui. Talvez não dê pra comprar mais. É, você não tem slot. Não. Exato. Já era. Ah, come on. Bunching up like that makes killing you too easy. Você tá mantendo o meu cu salvo aqui, é DG2, velho. Bom. Ah, ué. Cadê a minha... Ué, eu perdi a Ray Gun, viado. Não, mas o meu município tá aqui. Mas você pegou o município depois que morreu. Pode crer. Ai, é triste. Como é que zemos aqui? Ai, que porra tá comendo. Tá vindo o Panzer, hein. Ai, merda. Imagina com quem. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caralho, respawn de muito lado de uma vez Mas tá perto já, 51 Ih, fudeu Ah, eu não faço aqui Beleza, muito obrigado Eu te amo Não, não, não Não tem pontos, temos um fuzil Eu tenho que pegar um fuzil Tava achando uma merda até agora o easter egg Será que eu completo nesse round ainda mano? Acho que é louvado, eu to aqui perto exatamente pra atirar mesmo Eita Jeff caiu, vai 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 Será que eu liguei essa buceta ai Não se preocupe Eu acho que é que eu tenho que fazer Eu preciso ir ao redor A gente sempre traz um zumbi É... é uma chuva Salva um já que eu vou ter a pontuação Hoje agora eu tenho só de MP40, eu não mato mais Ó, eu vou tentar salvar um comigo aqui, mata tudo ai Beleza Trazendo um monte aqui pirata, um monte Tem um monte de comigo aqui também Meu deus, vou cair No geral ai Ah, não, 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 caiu Desce, desce, desce Real, não, não, não Caiu onde? Do jogo? Não, não, caiu, caiu Não, não, sai, 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 sai Meu deus Pirata, você tá livre ai ou não? Não Acho que eu salvei o GF aí, acho que eu salvei o GF aí Tá bom Engoli Tá de voltar aqui Ah tem dois aqui Tô voltando, tô voltando Não, eu tenho que subir pra caralho Ele tá na cena ainda Ah, pode crer É, eu tava tentando salvar, eu caí por causa disso Caralho, eu fiquei preso Mãe Puta merda, eu tentei salvar, mas não deu tempo Um, um Vixi, agora fudeu, calma Não faz sem bala Não faz sem bala Cadê, cadê o pirata? Tá lá na onde eu tava matando Não, no elevador Ah, já chegou ai Ah não, ah não Filho da puta Zumbi desgraçado Tá no finalzinho do round ainda, velho Pior que eu perdi o ponto pra caralho Vai tomar no cu Um, filho da puta Do zumbi Exatamente por ai Onde você tá vindo ai Eu tinha uns 18 atrás de mim ai Um, um Um arrombado Vamo, vamo, vamo Rache Vamo Vamo dar uma roubadinha ai Eu não tenho granada Puta que pariu, eu não tenho granada Cadê? Onde é que compra granada? É lá no Lá embaixo Eu não tenho munição Ah não, tenho sim Dá pra fazer 60 mil de novo Mas mata um Não, é Deixa vivo e Um se mata e você revive É mais fácil Sim, sim, sim Mas Porra Tem que fazer várias vezes Ah, rapidinho Já tem um vivo Tem dois downs e já Já pega um Tem um vivo aqui Tem um vivo aqui É mas olha só Se aquela porta for a boss fight A gente comprar aquilo Todo mundo sem perk Fudeu né? É verdade, é verdade O foda também é passar outro round É mas Dá merda Dá merda Dá mais merda ainda Exato Ah, eu prefiro ir lá ver Na moral Prefiro ir lá ver Até porque eu tô com uma cara de game over do caralho Então vai ué Se mata aqui Quem tá sem perk Se mata Tem que ir lá embaixo pra ele comprar granada Tem que pegar granada lá embaixo Eu tenho três perks Porra, por que não deixa o zumbi bater? Esse zumbi já tô, já tô rodando já né? Sei lá Vai ali pra aquela sala ali com ele Vai pra lá Tentar segurar o zumbi aqui Caralho 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 Outra porta Mas não tem mensagem nenhuma É um elevador Ih! Abra Vamos pra boss fight Agora é boss fight Agora é Game over Escafando Falta o mapa boss Falta o boss fight Falta o boss fight Falta o boss fight Falta o boss fight Mas é excelente o mapa Tenho certeza que é pra boss fight Porra Entrou no elevador E caralho Era só escape Pô, mas o mapa é bom pra caralho O mapa é bom O mapa é bom É que nem todo mapa tem boss né gente Infelizmente Caralho Ah, é deitadíssimo Bom, completamos pelo menos Porra nice Muito bom o mapa véi Ai ai Jeff, o que que você achou Jeff? Muito ruim? Ou pouco ruim? Ou extremamente ruim? Divertido É bem difícil O mapa é difícil ai Pra os amantes de fazer círculos Mas Acho que vai ser melhor É uma bota E o easter egg Não, o easter egg Não, o easter egg Normalmente muito difícil Pra pegar coisas Que a gente nem precisava Pega de flop Ou windows vine Não ajudaram em nada Entregado? Então Acho que tem que melhorar isso dai Novamente os O easter eggs ai Side quest É muito mais difícil do que o principal Ai Mas eu não sei até que ponto Foi side Porque A gente não sabe a sequencia certa Se daria pra tirar nas paradas E alimentar Sem precisar É Abrir aquelas portas Tá ligado? Eu acho que é do main easter egg E ai são recompensas Que o easter egg vai te dando Vai dando Isso que eu acho também Acho que é o Também acho Parte do passo principal mesmo É Tchau 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 Tchau